Ainda bem que eu vou morar no céu Ainda bem que eu vou morar no céu Ainda bem que eu vou morar no céu Meu Deus, meu Deus, o mundo está cheio de horror Os mentirosos reinam sem pudor Mentes brilhantes planejando mal Mas eu não desanimo, pois sou sal A integridade foi pro além No mundo ninguém ama mais ninguém Mas Jesus Cristo disse, filhos, eu vou voltar pra te buscar Ainda bem que eu vou morar no céu Vai, cante com alegria Ainda bem que eu vou morar no céu Ainda bem, ainda bem que eu vou morar no céu Meu Deus, ainda bem que eu vou morar no céu Restaura a tua casa, ó Senhor Acaba o show, restaura o louvor Riqueza e fama agora é a pregação Já não se fala mais em salvação O mundo está tentando enganar Aqueles que o bom Deus virá buscar Mas permaneço firme e forte Mas permaneço firme e forte Eu levo a minha cruz Pois eu sou mora Ainda bem, ainda bem que eu vou morar no céu Levante a mão direita, jorei Ainda bem, ainda bem que eu vou morar no céu Ainda bem, ainda bem que eu vou morar no céu Igreja do Senhor, presta minha atenção Eu vou subir, eu vou subir, eu vou subir Deixa eu ensinar mais uma vez Eu vou subir, eu vou subir, eu vou subir Você que é salvo, aponta para o alto e diga que vai subir Eu vou subir, eu vou subir Eu vou subir Levanta a mão, aponta para ele Eu vou subir, eu vou subir Agora presta atenção aqui em mim, por favor Os inimigos da igreja vão ficar aqui Eu vou subir, eu vou subir, eu vou subir Presta atenção A depressão, as enfermidades vão ficar aqui Eu vou subir, eu vou subir Essa agora você vai dar um dólar que vai balançar o tempo dessa igreja Presta bem atenção Satanás, com seus demônios não vão nos impedir Eu vou subir, eu vou subir Eu vou subir Eu vou subir Agora encha o pulmão de ar E cante ainda bem Ainda bem Eu vou morar no céu Ainda bem Eu vou morar com você Ainda bem 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 Ainda bem, cante Ainda bem, eu vou morar no céu Meu Deus Ainda bem, eu vou morar com Deus Ainda bem, eu vou morar no céu Meu Deus Ainda bem, eu vou morar com Deus Morar com Deus